Olá pessoal, aqui quem fala é Kairos Fênix, daqui do mercado do Atacadão de Recife, Pernambuco. Então eu estou aqui com esse vídeo para mostrar para vocês, para aqueles que querem iniciar com as preparações. E não tem assim muita coisa ainda. Eu vou fazer umas compilações de vídeos sobre preparações e neste vídeo agora eu vou mostrar sobre tipo de armazenamento de comidas enlatadas. É uma coisa bem simples, a única coisa que vocês precisam ficar mais atentos é justamente a data de validade sobre alimentos enlatados. Mas fiquem cientes, os alimentos enlatados, o consumo exagerado deles é prejudicial à saúde. Então vamos lá pessoal, vamos ao vídeo. Se inscreve aí no meu canal, compartilhe essas informações. Pessoal, uma coisa que vocês podem deixar em preparações é justamente sobre a questão dos enlatados. Para quem gosta de consumir carne é o fiambre. Para vocês terem ideia, olha a data de validade. A fabricação dela do dia 30 de 10 de 21 e vai até a validade do dia 30 de 10 de 25. Isso é uma data de validade muito boa, deixando nas suas preparações para em momentos de crise e também de recessão. Que eu vou fazer um vídeo especificado sobre a recessão econômica. E é bom vocês estarem sempre estocando alimentos. Eu, no momento, não vou comprar fiambre. Eu vou comprar esse aqui, olha. Que eu gostei mais. Cadê? Almôndegas. Almôndegas de carne bovina e frango ao molho. Eu vou levar esse. Está com um valor até acessível. Se for por unidade 15,90. E se eu for levar de acordo com o que eles estão pedindo, uma caixa de 10, 12 unidades. Aí fica por 15,30. Compra isso no mercado de artacadão. Deixa as suas preparações muito mais barato. E também na questão de compras de mercado ao mês. Nesse caso, eu estou fazendo a compra da semana. Olha o meu carrinho aqui, olha. Tem dois refrigerantes. Abobrinha. Berinjela. Uma latinha para comida de cachorro, para as minhas cachorrinhas. E para recomeçar as minhas preparações de estocagem de alimento, um enlatado. Que antes eu estava fazendo também estocagem de alimentos de doces. E agora, como tudo já foi consumido ao longo dos anos, então eu estou recomeçando. Então, pessoal. De início, dê sempre preferência para aqueles que ainda estão leigos sobre a questão de preparação. Comidas enlatadas. É muito simples de adquirir. E só precisa verificar a data de validade. Espero que essa dica esteja dada para vocês. É uma preparação que vocês podem estar preparando até em momentos de guerra. Ou até recessão econômica. E está uma previsão muito grande. Então, muito obrigado. Se inscreve aí no meu canal. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.